Ai, que susto que me deram agora, Bu! O que que aconteceu? Eu perguntei, né? Porque eu enxergo todos, quando eu venho aqui pro palco de novo, eu fico perguntando, cadê um, cadê outro? Porque eu sei que todo mundo que trabalha comigo. Aí eu não vi o Alex, aí falaram pra mim que ele tinha ido pro RH, eu fiquei com assustada. Mas é só pra resolver documentação, né, Fabinho? Muito bem, então, né? Tá tudo tranquilo, tudo em paz, então você vai ligando aqui pro 4002-8922, porque a gente vai brincar agora com o senhor pintor Robinho. Tadeu? Tava disfarçando, né? Qual é a lata de tinta que vai fazer o nosso... não sabe? Quem sabe? A Olga. O Bim? Ricardo! Você sabe qual é a lata de tinta que vai fazer o nosso pintor dar um pulo? Entendi. Depois a gente mostra quem é a voz misteriosa. Mas já que nem o Ricardo pode falar e o Tadeu também não sabe, nem a Olga, então eu preciso que você me fale. Será que já tem alguém pra brincar com a gente? E o senhor pintor Robinho? Ó, opa! Ups! Olá, Vitória! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem! Maravilhosa! E tá curiosa também pra saber... Essas latas foram pintadas? Sim! Muito obrigada, Idel Brando, que pintou nossas latas aqui, o nosso super pintor. Você tá curiosa também pra saber qual é a lata de tinta que vai fazer o nosso pintor dar um super pulo? Uhum! Eu também. Então você pode, por favor, escolher aqui uma dessas lindas latas pintadas?